Zé, aqui é uma notícia nacional, mas eu vou te pedir para comentar, porque realmente continua essa ladainha de comparação entre Bolsonaro e Hugo Chávez. Agora, o último que fez isso é Hélio Gaspari. Como é que você vê essa comparação que tem sido feita de maneira recorrente pelo jornalismo da direita, da imprensa corporativa? Eu acho lamentável que esse jornalismo que se diz, todo dia eles falam na televisão, ah, é preciso prestigiar o jornalismo profissional. Então, é lamentável que esses veículos de imprensa tão vetuscos e esses jornalistas que se dão tão grande importância, que são figuras renomadas da mídia nacional, insistam nessa tese que não faz nenhum sentido. O Hugo Chávez foi um líder revolucionário, ele liderou uma revolução, ele liderou um processo de transformação de um país colonizado pelo imperialismo, num país que busca a construção de uma forma peculiar de socialismo, bem diferente, inclusive, do modelo conhecido de socialismo no passado e mesmo no presente. Não se pode, por exemplo, comparar o socialismo venezuelano nem com o soviético do passado, nem com o chinês da atualidade, mas é um sistema que tem sua peculiaridade. O Hugo Chávez, ele defendeu valores, que são valores revolucionários, valores socialistas, se transformou num homem de esquerda, se aproximou de todos os movimentos revolucionários do mundo, inclusive os partidos comunistas, preconizou o internacionalismo das causas populares, defendeu a integração latino-americana, a unidade dos povos contra o imperialismo. É tudo isso, é o avesso do Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem que se orgulha de ser de extrema direita, de ser anticomunista, de ser antiprogressista, de defender os valores mais obscurantistas. Então, a comparação entre um e outro é algo que denota ignorância e despreparo, desinformação por parte da grande mídia, dessa chamada grande mídia e desses profissionais. Então, é algo até risível, mas a gente precisa comentar isso nesses termos, porque o público precisa se alertar sobre esse tipo de falsidade que vem sendo recorrentemente difundida.